Boa noite meus amores, eu tô lutando até o fim, boa noite meus amores, eu tô aqui sempre com você, boa noite meus amores, quero vocês aqui sempre pra me aquecer, boa noite meus amores, eu tenho muito pra contar, boa noite meus amores, você é o ar de me respirar, boa noite meus amores, amo tanto pra valer, boa noite meus amores, amo tanto vocês até me enlouquecer, quero respirar outros ares, a noite chegou né, o tempo tá frio, ai quem me dera se tivesse um sol, ia tomar um banho no rio, gosto de vocês e muito tá, quero vocês aqui até o fim, sou todo troncho, surtado, amoroso, vocês vão ter que me engolir, respire outros ares, faça o bem pra todo mundo, no futuro vocês vão ganhar, o que o mundo sobre mundo vai te recompensar, quero vocês aqui comigo, quero vocês aqui comigo sempre, quero ver vocês contentes, não quero ver vocês ausentes, eu fico ausente porque é muita coisa pra fazer, mas eu amo tanto vocês que eu não consigo me esconder, eu te amo, amo você, amo você, amo o próximo, qual é o próximo que vai chegar? você e eu somos próspero, fé é sempre em Deus, continuando nessa luta, a recompensa vem, a recompensa vem na luta nosso time é dinamite, nosso time é dinamite isso vai ele vai zagando, vai indo direto, deixando na mão dos outros pivete e ele vai chegando, vai entrando, vai driblando e depois ele vai olha só como ele vai chegando pelas beiradas, olha só aí o jogo acaba, porque ninguém ganhou aí vem o outro armigando, cagando, como ninguém, não aguenta correr já não aguenta mais correr, bate com um cara de 80 aí o outro mete a bola onde não deve, olha pra isso meu Deus do céu eu gravei e ele foi sabe pra onde, pro oceano isso, os meninos apuraram isso ele foi pro oceano, na verdade ai essas armengações, hein treina primeiro, antes de vir pro campo, pra não ficar passando vergonha oxi tem que ser eliminado, sai, sai do campo, sai, sai logo bora, 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 nada de cansaço aqui vai logo, vai pichilingo isso e eu vou te dizer, eu como diretora e coordenadora desse campo eu vejo que os meninos tão precisando de estudo, viu os meninos tão precisando estudar bola eu como professor entendo que eu sei muito de bola estudo muito bola, isso eu sei o que é bola vocês aí sabem o que é bola? o que foi isso? mal começou, já tá caindo é duro mal começou, já tá caindo tá cansado, é? meu babá é duro meu babá é duro cala a boca, ô aqui eu fico na visão, ó pra ver se eles tão botando pra alinhar tá faltando muita coisa aqui tá faltando ordem disciplina quase ia me derrubar quase eu ia passar meus brothers e aí, pequeno Neymar o que tá achando de tudo isso? você acha que você vai botar pra alinhar agora? vai passar deles? eu ganho eu ganho eu sou jogador, eu jogo muito, céssia você joga desde 89, né? já fez quantos gols? fala Neymar fala Neymar eu sei que a câmera tá em você e não pode você é artista 3 mil gols tranquilo Neymar tchau